No vídeo de hoje vamos trazer aqui revelação tanto quanto assustadora, na verdade surpreendente, entre aspas, né? A respeito de Juanet Chaves, informação essa trazida pelo ex-supervisor do clube, Jaime Brandão. Além disso, vamos trazer também novos uniformes lançados para o Palherme, isso mesmo, já através do fornecedor de material esportivo Puma. Para completar, tem desfalque do BRB Bragantino, ex-atleta do Bahia, e também imagens do treino de hoje. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaí. Vem com a gente. Fala, Nação Tricoluma, boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaí. E hoje é o mais um Plantão do Vara, mas antes disso, aquela dica para você que gosta de fazer só fezinho, pode chegar junto na Cashbet. Cashbet, gente, traz várias vantagens, porque é tudo muito simples, depósitos via Pix, saque via Pix, além de tudo isso, fez o cadastro, não tem segredo. 100% de bônus, você dobra o seu primeiro depósito, colocou 20, vira 40, colocou 50, vira 100. E com esse extra, na manhã, você vai, a sua fezinha, tem várias partidas hoje interessantes. Copa do Brasil, duas partidas muito boas. São Paulo e Corinthians, de repente, um empate, 3.44 está pagando. E Flamengo e Grêmio, Flamengo oscilando, de repente, até um empate também. Jogo de volta, o Grêmio precisa vencer. 3.69. Basta clicar no link aqui, fixado no comentário e também na descrição do vídeo. Clicou, faz seu cadastro na Cashbet, baixa a pressão de dados, é muito simples. E aí você dobra o seu primeiro depósito e faz a sua fezinha, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui informação sobre base Copa do Brasil. E tá aqui, gente, o Baiapostor, essa informação. Atenção, nação Tricolor, portões fechados em pituasso para o início da caminhada do pivete de aço pela Copa do Brasil. Medida tomada em razão da nova lei geral do esporte que entrou em vigor. Partida trata a transmissão ao vivo da TV Bahia no YouTube. Esquadrão enfrenta o Falco de Sergipe logo mais às 15 horas. Então, gente, tá aí. Partida de hoje, quem quiser assistir, canal TV Bahia no YouTube, Sub-20, iniciando aí a Copa do Brasil. Sobre isso, vamos trazer até o trecho inicial aqui da entrevista que foi dada pelo nosso meia-jota, meio-campista do Sub-20. Vamos ver aqui, gente, esse começo da entrevista dele. Esse período de treinamentos visando a disputa da Copa do Brasil, vocês foram campeões baianos há alguns meses, tiveram um período de recesso e agora voltaram aos trabalhos. Tiveram alguns amistosos também visando essa estreia na Copa do Brasil contra o Falco. Como foi esse período para vocês? É, então, a gente vem se preparando bastante, né? A gente sabe que, desde que a gente voltou, a gente vem se preparando justamente para esse jogo, para a Copa do Brasil, que é a única competição do segundo semestre que a gente já tem no calendário. E a gente vem treinando forte, vem se dedicando a cada dia. Nessa última semana, a gente visou um pouco mais também o time do Falco, né? Que é um time qualificado. E só deles estarem na Copa do Brasil, a gente sabe que tem um trabalho por trás disso. Eles não chegaram à toa aqui. Mas, acredito que a gente está se preparando bem. A gente analisou eles também, sabe, os pontos fortes, sabe, onde a gente pode ter mais cuidado, né? A gente pode explorar um pouco mais também. E vamos preparar para esse confronto aí. Tá aí, gente. Quem quiser conferir na íntegra TV Bahia, canal do Bahia no YouTube. Jota é um bom jogador, inclusive, ex-Palmeiras. Foi formado também na base do Palmeiras. Teve passagem por lá, viu, para o Bahia. Bahia prospectou. E se trata aí, hoje em dia, de um dos principais jogadores desse sub-20 do Bahia. Boa sorte para o garotado. E que eles, um dia, estejam no profissional, agregando ao nosso trecolô de aço. Outra informação agora é sobre imagens do treinamento. Vamos trazer aqui o time treinando hoje no CT Varejo Maceiro. e depois de atividade física, foram para o campo. Tá aqui, gente, imagens. Tchau. 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 Tchau, gente. Muito trabalho pela frente. Foca agora no RB Bragantino. Se vê até de longe ali, Bel já no campo integrado. Enfim, deve estar de volta diante do Botafogo. Está suspenso agora em relação ao Bragantino. E é isso. É focar 100% e já começar esse segundo turno fazendo o dever de casa. A obrigação, com todo o respeito ao Bragantino, ganhar esses três pontos. Por falar em Bragantino, de jogador que passou pelo Bahia, ex-Bahia, e não jogará essa partida. Está aqui, gente. Inclusive, postagem do Baiaça. Está também em outros jornais e perfis em redes sociais. RB Bragantino perde Capixaba para enfrentar o Bahia na vigésima rodada. Detalhe é o seguinte, gente. Foi suspenso diante da última partida. Recebeu cartão amarelo. Três jogos com cartão amarelo. Não enfrenta o Bahia, coincidência ou não. Enfim, não vai ter, pelo menos com base em Capixaba, a lei do ex. É um atleta que fez boas temporadas aqui, mas na última temporada acabou oscilando. Teve uma pressão forte. Depois teve um contato um tanto quanto questionável com a torcida. Uma reação dele, enfim. E está fora da partida. Tem qualidade, inclusive, vem fazendo uma boa temporada. É bom que se diga. É uma das principais peças do Bragantino. Então, para o Bahia, em se tratando do aspecto esportivo, é positivo que não tenhamos Capixaba no RB Bragantino contra o Tricolor de Aço nesse fim de semana. Outra informação que eu trago agora é uma informação curiosa. A gente acompanha de vez em quando. É uma tendência para o Bahia em um futuro próximo. Mas está aqui, gente. O Palermo, já com novas camisas. Temporada 23, 24. Desta feita, material esportivo. É a Puma já por lá. O Palermo fez a SAF, lá tem outro nome, com o Grupo City um pouco antes do Bahia. Já está com o lançamento da Puma. Lá não tem marca própria. Já está aí com os novos uniformes. Uma estampando a sua marca já lá no Palermo da Itália. Enfim, é só uma questão de tempo. Lá foi muito mais rápido, como se diz. Aqui, o detalhe é o respeito à marca própria do Bahia. Mas já está aí um clube que foi recentemente também adquirido pelo Grupo City, já com a camisa da Puma. Outra informação que eu trago agora é sobre a participação de Jaime Brandão, ex-gerente, ex-supervisor do esporte do Bahia. Lá na live do nosso parceiro, Darino Senna. Um abraço para ele. Vale a pena conferir. É uma live muito boa, gente. Vamos trazer esse trecho aqui interessante. O dia ele traz revelações fortes, inclusive, sobre Juana e Chaves. Está aqui. Me diz uma coisa. Você falou aí do play care. Eu falei de sacanagem, mas acho que isso é fundamental. Sim. Principalmente para esses jogadores que vêm de fora. Sim. Eu vou entrar no assunto, obviamente, Chaves. Certo. Que acabou sendo devolvido para recuperar a confiança. Tem uma imersão de carinho, de aceitação, o que não aconteceu com ele aqui. Queria que você falasse especificamente sobre os problemas de adaptação do Chaves. Eu tive a informação, não sei se você confirma, que ele já tinha pedido para sair do Bahia. No começo do ano, antes dessa vinda de Soriano aqui, para dar a entrevista da oficialização da SAF. Ou seja, você estava lá dentro ainda. Você confirma essa informação que ele tinha pedido para sair já? Para voltar? Eu não sei se ele... Eu não vou ser leviando de falar que teve, porque eu não tive essa informação. Mas eu não duvido dela ter acontecido. Por quê? Porque a gente percebia que Chaves não estava feliz. É um jovem, tem 21 anos, nunca tinha saído do Equador. Saiu de lá, ele não é casado, ele não tem filho. Ele veio para cá primeiro com um irmão, depois veio uma outra irmã. O cara teve dificuldade, ele é tímido, é uma pessoa tímida. Sabe por que os irmãos não ficaram com ele mais tempo? Não, ele não estava sozinho, ele sempre ia trocando. Vinha um, depois vinha outro. A mãe chegou a vir? Não, a mãe eu não... Acho que não, acho que não veio não. Ele tem um cachorro, comprou um cachorro, coitado. Mas ele não estava feliz, velho. Eu acho que... E no dia a dia lá no Clube, você se refletia como? Ele era muito calado, ele era muito introvertido. Jogadores tentavam... Ele reclamava, por exemplo, das críticas da torcida? Ele acompanhava a imprensa, essas coisas? Nada, bicho, não abria a boca, velho. Não abria a boca. Ele sentia, né? Ele sentia, teve um jogo que ele saiu da Fonte Nova chorando e tal. Que jogo você lembra? Não lembro, eu dei até carona para ele. Fui deixar ele no hotel. Eu não lembro. Até consolei ele, velho, assim mesmo. Foi um jogo que ele foi bem criticado, assim, bem vaiado. Uma substituição. Mas foi isso, velho. Eu acho que ele tem um potencial gigantesco. Mas eu acho que ele não estava pronto para sair do Equador. Ele não estava preparado. E não é para qualquer um. Tem jogador que vai para Groenlândia e se adapta rapidamente e vai embora. Tem jogador que, porra, saiu do Equador para o Brasil e tal, não sei o que, teve dificuldade com a língua. Eu ajudei ele a conseguir uma professora de português. Ele começou a fazer aula e tal. Mas é dele. Ele é tímido mesmo. E para mim, eu acho que ele estava sofrendo. E aí, né, gente, informações fortes, informações até importantes, é bom que se diga, porque vai muito além do campo. E a gente percebe que futebol não é uma ciência exata. Chaves é ativo do clube, é uma contratação que foi um grande investimento. E esse tipo de coisa acontece e não é incomum. É bom que se diga. A gente, na condição de torcedor, tem que entender. Claro, ao mesmo tempo, há todo um direito de se cobrar. E a cobrança faz parte, inclusive, do processo de formação de Chaves. Mas se vê que cada caso é um caso. Cada jogador tem o seu tempo de amadurecimento. É um jogador com um potencial gigantesco, conforme o próprio Jair Grandão disse aí. Não desaprende. Mas a questão é que o aspecto mental acabou interferindo. Em relação a esse tipo de situação, serve até de aprendizado para que o Grupo City e o Bahia, quando forem prospectar atletas, reflitam também diante disto, avalem com calma o tempo de adaptação do atleta, até para não expor o atleta. E por isso, para mim, fez bem, inclusive, emprestá-lo de volta a um independente do Vale. De repente, ele volta para cá com outro tipo de conforto, com outra estruturação. Sem dúvida, é um ativo valioso do clube. E a gente fica feliz e torce para que ele volte e se recupere, mentalmente, principalmente, e volte para o nosso tricolor de aço em um outro patamar. Mas sim, são revelações fortes. A gente olha pelo aspecto pessoal, o céu chorando, ficou de certo modo sozinho aqui. Enfim, né? São coisas que a gente tem que lidar. Não é fácil, é bom que se diga. Futebol não é fácil, mudar de país não é fácil. Ainda mais muito jovem como o Juané Chávez. E a gente está aqui torcendo para que ele tenha uma plena recuperação lá no Equador e, quando voltar ao Bahia, voltar com mais maturidade para lidar com o nosso esquadrão de aço. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. E acabou de assistir, não vacilhe não. Clique aqui no link, fique saindo no primeiro comentário e também na edição do vídeo. Faça sua fezinha na Castbet. Tem duas partidas pela Copa do Brasil hoje com odds bem interessantes. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.